Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John aqui da EFATAR Refrigeração Eu quero fazer um vídeo aqui para vocês mostrando o defeito dessa geladeira Uma geladeira Electrolux RFE39 Essa geladeira Electrolux é o seguinte, ela não estava congelando Ela estava só resfriando a água, os alimentos Só que ela não estava congelando Aí a cliente chamou a gente para dar uma olhada nessa geladeira Aí eu abri aqui o sistema dela, a parte de congelamento dela E vou mostrar para vocês um defeito comum Que dá sempre na Electrolux essa RFE39 e RFE38 também, tá bom? É um defeito comum que dá Aqui eu já peguei várias com esse tipo de defeito Talvez você está com essa geladeira RFE ou RFE3839 Você está com esse mesmo defeito E você abrindo essa parte aqui desse compartimento aqui Você já vai identificar, tá bom? Essa daqui, ela está com gelo só aqui Só nessa entrada aqui, tá vendo? Ela não congela todo o sistema da geladeira E se ela não congelar o sistema da geladeira Do evaporador Ela não congela os alimentos aqui no congelador, entendeu? Ela só vai resfriar Talvez você dá com essa geladeira e ela não está congelando Abre aqui esse sistema aqui, ó Esse compartimento, tira para fora, entendeu? Aí você, ó Tá vendo aqui, ó Ela não congela, só congela só até aqui Aí eu vou mostrar para vocês Qual que é o sintoma Vou falar para vocês qual que é o sintoma Quando ele está congelando só assim, ó Quando ele está congelando até aqui o gelo E não está descendo para pôr o evaporador inteiro Ou é problema de vazamento Que essa geladeira RFE3839 Ela dá muito Problema de vazamento na parte de retorno Que desce lá para o cano Na parte de baixo, né Ela dá muito vazamento na parte de retorno Todas as que eu peguei Foi só na parte de retorno que deu o vazamento Aí tem que trocar o cano E põe um cano novo Ou é problema de entupimento Mas pelo que eu identifiquei aqui nessa geladeira aqui É problema de vazamento, tá bom? Talvez você dá com essa geladeira aí E você não sabe o que está acontecendo Você acha que é outro defeito Mas dá uma olhadinha aqui Abre essa parte do evaporador aqui Dá uma conferida Porque elas é danada Para dar esse tipo de defeito aqui, gente Aí, infelizmente Se você arrumar uma pessoa Que consegue consertar para você É até bom Mas esse tipo de defeito aqui, ó Ele é bem difícil Eu costumo nem mexer Tá? Só se o cliente autorizar mesmo Mas é bom A pessoa já entender Que esse tipo de defeito aqui É complicado, tá bom? Beleza, gente? Esse aí é o vídeo Da EFATAR Refrigeração E Deus abençoe a todos E aí, gente? Obrigado.